Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson E hoje fazendo a continuação dos dias das bruxas Que lembrando, quando eu quero dizer continuação É que eu fiz também outro vídeo do dia das bruxas Mas fiz num outro canal que eu tenho Que eu vou deixar na descrição um vídeo E vou deixar também esse vídeo na descrição dessa creepypasta também Que afinal, o dia que eu sempre quero focar é o dia das bruxas Por isso que eu não foco no dia de Páscoa ou quase muito no Natal Mas o dia das bruxas é óbvio que eu tenho que respeitar Porque sempre tem vídeo bom aqui E de creepypasta Mas, como eu não consigo jogar Eu faço react mesmo Dos outros falando da creepypasta Pra quem não quer ficar de fora é óbvio Mas, chega de trilê e bora pro vídeo Da creepypasta de The Legend of Zelda Ou The Legend of Zelda de Majora's Mask Ou melhor, a maldição The Legend of Zelda Essa clássica franquia que é tão conhecida por nós Possui diversos games em vários consoles Mas enfim, eu não preciso ficar aqui falando e falando sobre Zelda Porque todo mundo conhece Mas, essa franquia possui um lado que não é tão conhecido assim Um lado obscuro O cartucho foi amaldiçoado do The Legend of Zelda Majora's Mask Então, nesse vídeo Você vai conhecer essa história A história começa Quando um garoto chamado Matt Ganha um Nintendo 64 de um amigo E junto com o console Ele ganha uma fita do Super Smash Bros Mas, apenas esse game Depois de um tempo jogando Ele acabou cansando de jogar sempre o mesmo jogo Então, ele resolveu que iria comprar um novo jogo Em qualquer venda por ali Então, ele sai E vai pra uma venda de garagem Chegando nessa venda